Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do leite desde o mês de janeiro desse ano. Vamos falar do comércio entre Brasil e Canadá. Vamos comentar também das exportações de milho e da produção de imposto de importação. E vamos falar da produtividade do milho e da soja lá no Mato Grosso. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o comércio entre o Brasil e o Canadá. Números do estudo Quick Trade Facts que foi elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá revelam que após atingir em 2021 o nível recorde histórico de 7,4 bilhões de dólares na corrente de comércio, ou seja, é a soma entre as exportações e importações, Brasil e Canadá já dão sinais de que o processo de expansão dos negócios entre os dois países deverá continuar este ano. No primeiro trimestre agora deste ano, a corrente de comércio, ou seja, a exportação e importação entre os dois países, saltou expressivos 36,5% de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para 1 bilhão e 900 milhões de dólares. O saldo comercial foi positivo para nós brasileiros em 385 milhões de dólares. É a primeira vez que a corrente comercial entre Brasil e Canadá chega a esse patamar nos últimos 10 anos. Em 2012, o valor total de comércio entre os dois países era de apenas 1 bilhão e 200 milhões de dólares, caindo para o seu menor nível em 2014, quando totalizou apenas 976 milhões de dólares. De lá para cá, porém, os resultados foram se tornando mais expressivos, apontando para uma maior complementariedade das duas economias nos anos seguintes. E agora vamos comentar um pouquinho das exportações de milho. Nas exportações brasileiras do agronegócio, tem-se dado grande ênfase ao milho, cujo volume embarcado no primeiro quadrimestre de 2022, pouco mais de 4,2 milhões de toneladas, pelos dados preliminares da SESEC, corresponderam a praticamente o triplo do volume exportado de carne de frango in natura, 1 milhão e 400 mil toneladas, aproximadamente. Porém, quando o foco é a receita cambial, o panorama é o contrário. Pois enquanto as exportações de carne de frango renderam perto de 2,5 bilhões de dólares, as de milho alcançaram pouco mais de 40% desse valor. Ou seja, a carne de frango arrecadou o equivalente a 2,3 vezes a arrecadação obtida pelo milho. Como é afirmado, um frango nada mais é do que milho transformado em carne. Observa-se que o frango agrega ao milho um valor quase sete vezes maior, pois o preço médio de 262 dólares por tonelada, quando você parte para o frango, vai para mais de 1.800 dólares por tonelada, um aumento de 588% obtido no decorrer de apenas cinco a sete semanas. Feita a conversão para a moeda brasileira, o milho até agora exportado, alcançou preço médio superior a R$ 80,00 por saca. O que, se confirmado, significa que o consumidor brasileiro pagou mais pelo produto, pois internamente a média do quadrimestre ficou em praticamente R$ 100,00 uma saca de milho. E agora vamos comentar sobre a redução do imposto de importação. O governo do presidente Jair Bolsonaro informou que vai zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. Carnes bovinas desossadas e congeladas vai de 10,8% a 0%. Comestíveis de galos, galinhas, picados, miudezas e congelados vai cair de 9% a 0%. Farinha de trigo vai cair de 10,8% a 0%. Outros trigos e misturas de trigo com centeio vai cair de 9% a 0%. Bolachas e biscoitos vai cair de 16% a 0%. Produtos de padaria, pastelaria e seguros de biscoitos vão cair de 16% a 0%. Fio, máquina de ferro ou aço vai cair de 10,8% a 4%. Barras de ferro ou aço não ligado vão cair de 10,8% a 4%. Ácido sulfúrico vai cair de 3% a 0%. Mancozebe técnico é um tipo de fungicida agrícola. Ele vai cair de 12,6% a 4%. Milho em grão vai cair de 7,2% a 0%. E essas novas tarifas vão valer até 31 de dezembro deste ano. E de acordo com a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que é do Ministério da Economia, os produtos escolhidos tiveram grande alta de preço e que a redução nas tarifas visa conter a inflação. E com essa medida, a pasta espera um impacto de até 700 milhões de reais na arrecadação do governo neste ano. Trata-se de uma redução transversal dos impostos. Quer dizer, já foi feito isso com a redução do IPI de 35% para quase todos os produtos. E agora vamos comentar sobre os embarques de soja. Os embarques brasileiros de soja alcançaram 11,5 milhões de toneladas só no mês de abril. Uma queda de 28% quando a gente compara anualmente. Enquanto os preços subiram cerca de 42% no período, impulsionando a receita dos exportadores. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SESECS, o faturamento de exportação de soja atingiu 6,7 bilhões de dólares. Aumento de 1,7% em abril contra o mesmo mês de 2021. O movimento ocorre em meio a um menor volume de grãos disponível para embarque, devido à quebra de safra no país por causa da seca. Por outro lado, as cotações internacionais da oleaginosa seguem em alta, diante de uma oferta global muito mais restrita. Também de acordo com a SESECS, as vendas externas de carne bovina somaram 157 mil toneladas no mês passado. Um aumento de 25% ante a demanda firme do principal comprador do Brasil, que é a China. Na porta importadora, as compras externas de fertilizantes químicos saltaram 72%, ou seja, 3,2 milhões de toneladas, com compradores acelerando os negócios para garantir oferta, que será utilizada agora na próxima safra. O cenário é de escassez do insumo no mundo, após sanções sobre Rússia e Belarus, em meio à guerra na Ucrânia. E agora vamos falar sobre a produtividade do milho e da soja lá no Mato Grosso. Após cortar produtividade de soja da temporada atual, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, também reduziu a estimativa do milho de segunda safra, popularmente chamado de safrinha. É o que trouxe o oitavo relatório da safra 21-22 de milho, lá no Mato Grosso, que foi divulgado agora nesta semana. O novo boletim do IMEA, ele indicou que a produtividade média no Estado ficou em 103 sacas por hectare, queda de 3% ante o último levantamento. Pelo menos é o que destaca a consultoria AG Reserce Brasil. Segundo a entidade, o motivo da redução foi a queda significativa no volume de chuvas em grande parte das regiões, principalmente na região produtora do Estado, lá no Mato Grosso, durante o mês de abril. E ainda as perspectivas climáticas de permanência da seca em algumas localidades no período de maio. Já a área do cereal, aponta a AG Reserce Brasil, teve um reajuste de 0,2% ante o último mês e ficou estimado em 6,3 milhões de hectares, um aumento de 8% em relação ao ciclo passado, em razão da crescente demanda pelo milho, manutenção dos altos patamares de preços e o adiantamento da semeadura, já que 82,7% das áreas foram semeadas dentro da janela ideal lá no Mato Grosso. Agora, a nova estimativa de produção ficou aí em 39,3 milhões de toneladas, quase 3% menor que a estimativa anterior, mas 20% a mais que a temporada passada. Pelo menos é o que concluiu a filial da empresa norte-americana AG Reserce Company. E vamos comentar um pouquinho sobre o mercado do leite. Isso agora, desde o mês de janeiro deste ano até agora. O preço do leite captado no mês de março deste ano e pago aos produtores em abril subiu 9,8% frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,42 o litro, isso na média Brasil. Líquida do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 10,3% em termos reais. Desse modo, desde janeiro, o leite no campo, lá na fazenda, acumula uma valorização de quase 11%, valores já deflacionados pelo IPCA de março. O avanço do preço do leite ao produtor, ele é consequência da diminuição da produção nas fazendas, o que, por sua vez, está atrelado ao aumento dos custos de produção e ao período de entre-safra. O índice de captação leiteira do CPEA caiu 0,5% de fevereiro para março e já acumula um recuo de 4,5% desde março de 2021. Preços líquidos nominais pagos aos produtores em abril deste ano. Referente ao leite captado em março, nos estados que compõem a média Brasil, preços líquidos não contêm fretes e impostos. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a situação de emergência ambiental no Mato Grosso e vamos comentar sobre a relação de troca entre boi gordo e farelo de algodão. Nós voltamos já em um minuto só. Mato Grosso 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 Música Agora a história é outra. Com os esforços da Prefeitura de Anápolis em parceria com o Governo do Estado, a ampliação do DAIA vai finalmente sair do papel. Resolvendo de vez o problema de falta de áreas para novos investimentos. Mais de um milhão de metros quadrados de áreas incorporadas ao distrito, gerando milhares de empregos para a região. Estamos fazendo história. Um horizonte de oportunidades que nunca se viu no coração do Brasil. Prefeitura de Anápolis. Orgulho de viver aqui. Sabe quem é feita e perfeita para você? A nova Ford Ranger 2023. Perfeita para qualquer ambiente. A raça forte é a picape mais premiada do Brasil. Com a tecnologia do exclusivo Ford Pairs Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controles adaptativo de carga e de oscilação de reboque. Sistema anticapotamento e muito mais. Aproveite condições especiais com preços de feira e planos para produtor rural. Perfeita, né? Nas concessionárias Ford. Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, ri é a solução. Todos os dias estamos aqui, Nilton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa, tem. Compre todo o material para a sua obra e comece a pagar com 60 dias na Solar. Supercouto Nova Era. Supercouto Parque Amazônia. Supercouto Conjunto Estoril. Supercouto fazendo o melhor para você. Agronegócio. Oferecimento. Senar Goiás. A maior escola da terra. E agora eu vou falar sobre fogo. Nós estamos entrando na época da seca e o governo do Mato Grosso declarou situação de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro pelo risco de propagação de focos de incêndio em áreas rurais do Estado. O Estado também decretou o período proibitivo do fogo entre 1º de julho e 30 de outubro. As normas estão dispostas no Decreto 1356, que foi publicado na semana passada. E essa declaração de situação de emergência ambiental é uma medida preventiva em razão da alta probabilidade de ocorrência de incêndios florestais diante dos baixos índices de chuvas no período. E desse modo, neste momento de estiagem, fica permitido o uso de fogo para limpeza e manejo somente em áreas previamente autorizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo. A queima controlada é permitida pelo serviço do governo após a obtenção de autorização. A queimada controlada é uma prática que tem começo, meio e fim. Ela é indicada para limpeza de pastagens e para eliminar esses restos culturais. Para tal, o produtor solicita licença ao órgão ambiental e realiza a prática observando todos os cuidados para realizá-la de forma segura. interessados em obter a autorização para queima controlada, deve fazer a solicitação à Superintendência de Gestão Florestal por meio do preenchimento de uma série de requisitos técnicos e formulários do termo de referência disponível no site do governo do Estado. E agora, Tainá Drugovic, zootecnista e analista da Scott Consultoria. Ela vai comentar sobre a relação de troca entre boi gordo e farelo de algodão. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu vou falar sobre a relação de troca com farelo de algodão. A cotação do farelo de algodão com 38% de proteína bruta caiu na primeira quinzena de maio devido à maior oferta do farelo de soja no mercado com a colheita da safra 2021-2022 em fase final que pisou sobre as cotações desse insumo. Segundo o nosso levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo a referência para o farelo de algodão de 38% está por volta de R$ 1.554,55 por tonelada e sem ofrete. Queda de 14,4% na cotação do produto na comparação com a média de abril. E em relação a maio passado, esse insumo está custando 28,8% menos. Com isso, atualmente são necessárias 5 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada desse farelo. Ou seja, uma queda de 0,77 arrobas para a compra desse insumo frente à média de abril, a melhor relação de troca no último ano. Já comparando com maio passado, essa relação de troca está em 30,3% melhor para o pecuarista este mês, sendo necessárias 2,18 arrobas a menos para a aquisição da tonelada do farelo. Bom, em médio prazo, em função da colheita em andamento, os preços devem ser pressionados para o farelo de algodão devido à maior oferta desse coproduto no mercado com o avanço da colheita nos principais estados produtores. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E agora eu vou conversar com Mariana Paiva. A Mariana, ela é gerente de RH da Nutrien América Latina. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante, principalmente para a meninada jovem, para quem está fazendo aí o seu curso superior. É um tema que eu acho que vai interessar muito. um tema altamente inteligente lançado pela Nutrien. Mariana Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la. Muito bom dia para falar de um tema altamente interessante. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, me fala assim rapidinho o que é a Nutrien. Bom dia, Antônio. Obrigada pela oportunidade aqui também de compartilhar e trocar uma ideia aqui com vocês. Para a gente é muito importante. Bom, a Nutrien, na verdade, é uma multinacional canadense que atua no varejo agro aqui na América Latina, em especial aqui no Brasil, que a gente está conversando. E a gente gosta de... Na verdade, a Nutrien vem com um modelo um pouco mais ousado e a gente brinca que a gente está reinventando a revenda no Brasil. Então, trazendo algumas formas diferentes aí de fazer esse relacionamento comercial e de atendimento mesmo com o agricultor, com o produtor rural, tendo ele, na verdade, como grande centro do nosso negócio e das nossas tomadas de decisão. A Nutrien aqui no Brasil, a gente começou com um investimento maior aí em 2019. A gente já está com 50 centros de experiência, enfim, com uma jornada já iniciada, bem arrojada e que vai se manter aí pelo menos pelos próximos cinco anos de crescimento. Muito bom. Bom, agora vocês estão com um programa aí, com um projeto muito interessante e realmente nós temos que bater palma para isso porque pouca empresa que faz isso aí, que dá essa oportunidade e essa oportunidade é fundamental para o desenvolvimento não só pessoal, profissional da pessoa, como também, vamos dizer, o tecnológico, uma evolução. Com certeza. Então, vocês estão com um programa chamado Vagas Programa Sou Nutrien. É isso mesmo? É isso mesmo. Acho que você tem toda a razão, né, Antônio? A gente hoje, quando a gente olha para o produtor rural, a gente nunca teve um número tão alto de produtores com até 29 anos desde 2015. Então, a gente está vendo, né, que essa nova geração de produtores, ela vem e desafia, na verdade, todas as empresas do varejo que têm esse relacionamento também a se reinventarem. Eu acho que a Nutrien está aproveitando essa oportunidade para se posicionar dessa forma. E não adianta falar de inovação sem falar de diversidade, sem falar de diversidade geracional. Então, acho que essa nova leva aí de engenheiros agrônomos que vêm se formando no mercado nesse momento tem uma nova visão, tem uma visão, né, dessa geração Z, que eu acho que é importante colocá-la em voga e dentro da organização e começar a trabalhar. Então, a gente desenvolveu esse programa, é um programa que a gente tem muito orgulho, é para a área de desenvolvimento de mercado, né, que são os conhecidos promotores de venda. E o programa Som Nutrien é exatamente para aquele recém-formado em engenharia agronômica que é apaixonado pelo campo e que, então, vai poder vivenciar, né, no campo uma experiência de trabalho e desenvolvimento para transformar esse varejo agrícola. Mariana, e como é que faz para uma pessoa, por exemplo, para um aluno, para um estudante ou para um recém-formado entrar em contato com vocês? A gente tem, bom, na verdade, a gente tem uma... A gente tem nas redes sociais, né, então a gente tem tanto no Instagram como no LinkedIn, que é uma rede social aí de empregos, os links para todas as vagas que a gente tem aberto e também o link do programa. A gente também tem a nossa página de carreiras, que está super bacana, no nosso site, que ali também a gente conta um pouquinho, enfim, não só das posições, mas como é trabalhar na Nutrien e conta um pouquinho dessa experiência que é ser, né, um colaborador nosso e ali também a gente concentra e centraliza todas as oportunidades e programas que a gente tem aberto. Bom, para você que está nos acompanhando, essa é uma iniciativa muito inteligente e eu a considero, assim, de forma espetacular o que a Nutrien está fazendo. Você, quando sai de uma universidade, principalmente o pessoal da agronomia, veterinárias ou tecnia, pode ter certeza absoluta, a hora que abre a porta do mundo do emprego, você fala, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Agora é que a coisa pega fogo. E por incrível que pareça, existe uma relação muito forte entre agronomia, veterinária e zootecnia e automaticamente com administração e economia também. Quer dizer, são profissões que estão altamente interligadas. Hoje você não vive, um pecuarista não vive sem agricultura, de jeito nenhum, e vice-versa. Então, aí no meio está a administração, a gestão, né, pessoal do RH, enfim. E o pessoal do RH tem que sacar um pouquinho de agricultura também, não tem? Com certeza, Antônio. Eu aqui, depois que entrei nesse mundo agro, assim, eu já me transformei. Sei tudo de campo, semente, fertilizante. Vou te falar que é uma paixão. Quando você entra, é aquela brincadeira que a gente faz, né? O mosquitinho picou, não tem jeito. Está com você para sempre. É verdade. E é uma área em franco crescimento, altamente expansiva, não tem mais como segurar o agro. Quer dizer, virou uma plataforma, vamos dizer assim, de enriquecimento do nosso país, tanto na base financeira, quanto de emprego, enfim. É o que mexe com o planeta hoje. Tanto é que o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil é o supermercado do mundo, né? Não, totalmente, assim. E é isso que você comentou, né? O agro, ele já é gigante aqui no país, mas ele ainda está em pleno desenvolvimento. Ou seja, tem muita oportunidade ainda para desenvolvimento. E é o que você falou, agregaria dentro dessas disciplinas que você comentou, também a tecnologia. A gente tem um campo vasto de colocar a tecnologia dentro do campo, para os agricultores, produtores, para impulsionar cada vez mais. Então, eu concordo plenamente. O Brasil é o grande supermercado do mundo e a gente já tem uma... É uma folha em branco, praticamente, para escrever uma história muito bonita. É, o agro não tem mais volta. É uma estrada que vai muito longe. Nós temos que andar muito no agro. E o agro está precisando de gente boa. Nós temos gente capacitadíssima. Mas quanto mais a gente tiver, muito melhor. E essa oportunidade que a Nutrien está dando, é uma oportunidade fantástica. Mariana, você tem um minuto, um minuto para falar sobre o programa de licença familiar da empresa. Bom, Antônio, eu vou ser breve aqui. Eu acho que essa foi uma iniciativa que eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que reforça isso, e que incentiva, na verdade. É uma iniciativa de prorrogação das licenças maternidade e paternidade. E aqui eu acho que o ponto principal é colocar no holofote a importância que a família tem, independente do formato dela, se é um homem ou uma mulher, duas mulheres ou dois homens, a forma como o filho nasceu ou não, é respeitar esse ambiente familiar e entender que os primeiros momentos de vida da criança com os pais é de extrema importância para o desenvolvimento dela. Então, a gente inaugurou, na verdade, lançou esse benefício, contemplando seis meses de licença maternidade e dois meses de licença paternidade. E aqui, de novo, reforçando que a maternidade não necessariamente significa que é a mãe, e sim a pessoa que é a primeira provedora, que vai cuidar da criança. Então, por isso que a gente fala que a gente está respeitando os diferentes formatos. Enfim, eu acho que isso mostra um pouco do apetite que a gente tem também de considerar o diverso, o novo, de abraçar isso tudo, porque cada vez mais o nosso mundo exige isso. E para a gente falar de inovação, a gente precisa falar de diversidade. Verdade. Mariana Paiva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi um papo legal, muito bom. E eu espero trazê-la aqui mais vezes, porque eu sei que vocês têm muita coisa boa, ok? Um grande abraço. Combinado. Obrigado. Tchau, tchau, Antônio. Foi um prazer. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Já que você tem de pensar de qualquer forma, pense grande. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação. E aí